Agora eu te pergunto, se você tá no rolê, na pichinha de grau, bopim pro lado, bopim pro outro, aquela loucura, um bate de frente com o outro, quem tem que pagar? Quem tá errado? Tá os dois no grau. Tá os dois mandando o Bob lá, o RL. Quem que tá errado? Errado tá quem saiu de casa e foi pro rolê, mas eu não tenho dessa. Não tem dessa. Ah, que vai ter que pagar que você tava errado. Errado tá todo mundo. Nós já nasceu errado. Mas quem é atrás do grau não é que tá errado. Não é que é pro eventinho não é que tá errado. Não é que é no clandestino não é que tá errado. Nós já viemos errado no rolê. Trombou não sei, meu truta. Paciência, faz uma oração e vai vender umas latinhas pra pagar o concerto. É desse jeito, é de lei. Aí, Netinho, você tá falando isso, mas o feitiço pode virar contra o feiticeiro, hein? Vai morder a língua, hein? Não é questão de morder a língua. Eu mesmo, eu posso estar com a minha nave. Se eu tiver lá na pistinha, Jão, você tá sujeito a trombar quem? Um bololô que tá como? Duro? Com a moto emprestada? Desempregado? Peção atrasada? Na vida dele tem tudo pra dar errado. Aí ele cruza o seco, a sua moto novinha assim, ó. Igual o Kiko. Aí ele vem. É desse jeito, pai. Então, nós tínhamos ali no rolezinho. O parceiro tava mandando um grau bonitão. E tinha uma ruinha de entrada bem no meio da pistinha, tá ligado? Quando eu avistei essa ruinha de entrada que dava bem no meio da pistinha, eu falei, mano, isso daí não tá legal. E eu tenho um bagulho comigo. Quando eu venho no grau, o pai vem, corta e já vem rastando. Nós corta e rasta a traseira. É de lei. O paralaminha tá chorando. E nós vem cortando a traseira. De boa. Quando eu vejo o mano vindo de frente, eu fico com medo do cara ramilar e atrasar o meu lado, tá ligado? Eu nunca... Eu já derrubei o mano na minha garupa. Eu não caí, mas ele caiu. Eu nunca atrasei Zé Povinho em acidente, tá ligado? Eu não. Já teve gente com a minha moto que atrasou os outros. Beleza. Agora, eu nunca atrasei os outros, porque eu já tenho essa visão. Tem uns caras que estão no meio do bololô que não têm essa visão. Eu tô aqui já pensando. Minha perna, opa, tem que fazer entrega à noite. Ó a minha mão. Opa, tem evento essa semana, tá ligado? Tudo eu já tô pensando lá na frente. Tem uns caras que não estão preocupados com as pernas, não estão preocupados com a moto, não estão preocupados com quem vem. E nesse dia, eu já tava vendo o povo como? Frenético. Pá, pá. Colou o meu parceiro Giovanni. O Giovanni é o seguinte. Ele vai ver esse vídeo, ele vai cascar o bigode. Vamos falar do Giovanni. Giovanni, tá com a mulher. Tem alguns fios. Eu não sei, eu não lembro quantos fios o Giovanni já teve. Mas o Giovanni já teve alguns fiotes. O Giovanni já tava como? Passando os apuros, passando os aperto. O Giovanni foi mal. Mas a realidade tem que ser dita, paizão. Como é que o Giovanni tava? Pegou a titãzinha dele. Jogou um motorzão 200. Deu uma fuçada na motoca dele. Foi desse jeito. Ele precisava fazer entrega pra sobreviver. Com a moto dele não dava, porque a moto tava bebendo muito. Então o que ele fazia? Deixava a moto fuçada com o pai. Motorzinho de estrada, kitzinho da hora. Então, paizão, fica com a motoca, porque o pai dele às vezes precisava fazer um correzinho ali ou outro. Pegava a moto do pai, essa titãzinha mais moderna, e ia fazer a entrega com a moto do pai. Tava da hora, favorava, tranquilo. Se o Giovanni não tivesse colado lá no grau aquele dia. Estávamos ali no condomínio. Laranjeiras. Laranjeiras, antes de inaugurar, tava tudo fechado, era tudo nosso. Os homens nem brotavam lá, paiz. Só de vez em quando que eles entravam, mas tinha um jeitinho de escapar, tá ligado? Era favorável. Os homens entravam, você vinha de longe, escapava por ali, pai do senhor, vai embora pra casa e vida que segue. Mas nós tava lá dentro do condomínio, sem fazer mal pra ninguém. Quando os homens vinham, eles vinham mesmo pra dar, vai sair fora aí que nós já tá chegando aí, sai fora que nós já tá vendo seis. A nós ia como? Ia saindo fora. Mas os caras vinham tipo assim, ó, tô mostrando que nós tá chegando, sai fora do bagulho. Quando nós viu o cara, nós já, ó, pica a mula, desse jeito. Esse dia tamo lá, o Giovanni brecou, com a motinha dele, e no outro dia ele ia deixar essa moto fuçada com o pai, pausar a moto do pai pra fazer as entregas. Daquele jeito. Giovanni, cachorro louco, te amo, irmão. O Giovanni chegou. Eu tava dando as cortadas, o Giovanni também já tava vindo dando aquelas cortadas, chamando em dois, chamando de segunda pra terceira, terceira pra quarta, o Giovanni tava representando. Tava da hora. E o Giovanni só sabia empinar embalado. Eu não sei se hoje ele empina devagarzinho, mas ele só empinava embalado. Ele falava, nossa, netinho, queria chamar essa mãe assim, ó, devagarzinho e cortar. O Giovanni só chamava embalado, pai. Ali era muita emoção. Quando de repente, tá esse moleque, eu não vou falar que esse moleque ramelou, porque esse moleque é gente boa também. Não, mas na verdade ele ramelou. Ele ramelou com o Giovanni e com nós. Tamo ali. Eu fui uma vez, pau, mano, veio, baixou na minha frente, jogou pro meio da rua. E o VAP. Eu tô indo outra vez, o mano ameaçou virar, falei eu de uma vez, pai, eu falei, nossa, fiote, se esse mano perder a moto vindo de frente comigo, oh no, oh no, tá ligado? É a da ruim. quando eu já visto o perigo, meu truta, um anjinho fala, fiote, para, por favor, pede pra mim parar. Me vem uma calma na hora, falando assim, fica de boa, tá da hora. Mano, tanto é que eu era expert em esperar os caras ir embora. Eu ficava sozinho lá na pichinha à noite, porque tinha uns postes, eu ficava sozinho dando grau, já levei geral lá, aqui ó, ó, só eu. E os homens vasculhando tudo, mas vai achar a ponta. Mas sabe que você tava legalizando. Olha aí, ó, você tá cheirando a verdaça, não vai achar a ponta. Eu falava, ô senhor, não vai arrumar nada já, não vai arrumar, não tem B.O. Não tem B.O. Pode ir pá, não dava, tio, os caras que eu sou de pegar o lá à noite sozinho. De boa, sem crise, não tinha B.O. Eu tava, não tinha flagrante, eu tava em CUNE. Eu ia lá várias vezes, eu vi o Zé Povim brincando, eu ia depois do horário, mano, porque eu já vi a merda acontecer. Nesse dia nós estamos lá, eu tô vendo esse moleque que chegou, cara, da hora. Esse mano, ele morava lá em Mato Grosso do Sul, e tá morando aqui em Arsatuba, na casa do pai dele. Eu não lembro o nome dele. Ele chegou lá, da hora, tranquilo, quando de repente, frape, 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 eu tô vendo os caras cruzarem aqui, vião, vião, ó o jeito que os caras viam, bo, 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 igual os caras do circo, lembra lá no Globo da Morte? Nham, 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 você fala, vai bater, nham, nham, a pistinha do grau, quando tem gente indo e vindo, é desse jeito, mbam, 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 vou te locando, mbam, mbam, é desse jeito, mano, é Globo da Morte, é Globo da Morte, é uma emoção louca, mas os caras gostam dessa emoção, esse é o perigo do bololô, e eu tô vendo, cara pra um lado, cara pro outro, cara pra um lado, cara pro outro, desvia em cima, desvia de outro, e pá, e pá, falei, mano, vou brincar aqui, vou ficar na minha aqui, na retaguarda, só assistindo o rolê, tá da hora, favorável, os caras aparecendo, os mano do circo do Globo da Morte, só dizendo em cima, olha que acabar esse rolê, eu caio pro jet, eu caio pra pista, e aí, Netinho, covarde, molão, hein, não, demorou, sou pedrosão, isso mesmo, é nóis, covarde, vou ficar aqui de boa, fiquei na minha, bem pertinho da rua que entra, quando de repente, eu tô vendo o Giovanni vindo com a moto dele, com a fuçada, com a azulzinha, 2003, modelo 4, aquele adesivinho menor, lembra da CGzinha bonita, daquela titã, e ele vem com a azulzinha, motorizão cheio, carregado, a hora que eu tô vendo ele vindo, esse mano, que eu não sei o que esse mano foi sair daqui, eu não sei o que ele foi arrumar, meu truta, esse mano saiu de frente com o Giovanni, parça, que cena feia, nem parece que eles não se machucaram, meu truta, mas que cena feia, mano, frente a frente, o Giovanni voou, mas voou bonito, família, o grau, o grau em si, não machuca, mas moto com moto batendo, o bagulho é feio demais, parça, mano, as duas motos, já passam daquele jeito, o Giovanni voou para um lado, ele voou para o outro, só que o Giovanni é pobre, pobre, louco, opa, pobre, louco, sofredor e sonhador, então um cara que ele é pobre, é louco, ele quer ir para o grau, e ele é pobre, tá duro igual nós, ele é sofredor, rala entregando as marmitas, ali na marmitaria do ET, para fazer o corre, e ele é sonhador, eu tô com essa moto aqui, mas eu vou pegar o carro tal, vou pegar a moto tal, e vida que segue, a cabeça do pobre tá como, tá a mil, o Giovanni com o FI para bancar, caminha esperando outro fiote, tendo que fazer as entregas, a milhão, mano, você é louco, tudo podia acontecer, menos o Giovanni ficar sem moto, quando o Giovanni voou, mano, o Giovanni que é o pique samurai, fraco, já voltou a mil, foi para cima do fiote, você é louco, você é louco, já queria trocar os valdouros, eu falei, calma, calma, você tá bem, a moto, depois nós vemos, mas como é que você tá, não netinho, eu tô de boa, parça, o Giovanni todo arrebentado, não, eu tô de boa, parça, mas é o seguinte, a minha moto, o cara me atrasou, meu rolê, fiote, essa moto eu tenho que deixar na mão do meu pai, amanhã, para usar a moto dele, para fazer a entrega, você é louco, minha mina lá barriguda, precisando fazer a entrega, mano, mano, Giovanni ficou como louco, impossível, tá ligado, loucaço, já foi para cima do fiote, trocando mão usada, trocando capacetada, o fiote era da hora também, parça, mas Giovanni ficou como, ficou louco, aí o fiote, ah mano, quem fala que eu tô errado, eu falei, você tá errado, sim parça, sem maldade, você deu a ramilada aí, mas os caras já começaram a querer trocar um soco, tá ligado, chegou mais uns dois, eu não lembro quem que era, ser o Tales e mais alguém, mano, já trocou um soco também, os caras já nem estavam no rolê, já chegou a hora de trocar num soco, mano, eu até estava separado, eu falei, e aí mano, e aí João, bateu, bateu o fiote, Giovanni falou, você é louco, o cara me atrasou meu rolê fiote, mano, o bagulho ficou como, ficou frenético, mas a cena que eu não esqueço, é ver o Giovanni voando igual um gato, levantando igual um samurai, pra brigar pela moto que se arrebentou, esse é o nosso detalhe do pobre periférico louco, que tá como, duro com as contas atrasado, ai nós voou, ai nós ralou, ai nós se arrebentou, ai você quebrou um braço, quebrou uma perna, cadê a minha moto, como é que tá a minha moto, o que você fez com a minha moto, você vai pagar a minha moto, ah mas é pichinha aqui, não tem truta, o sentido é esse aqui pai, o sentido é vai e vem, eu tô vendo quem vem, eu tô vendo quem vai, você me cruza, como é que você dá uma ramelada dessa, você é louco parça, os caras loucos, e o Giovanni só pensaram o seguinte, como é que eu vou fazer amanhã, pra rapitar a motoca do meu pai, e que que eu vou deixar na mão dele netinho, como é que eu vou ficar calmo fiote, eu falei Giovanni, calma paizão, não dá pra ficar calmo, então paizão, é isso que eu falo pra você, se você vai pro grau, não vai com a moto que você tem que deixar culpado, pra você fazer as entregas, porque os caras do grau, tem muito cara que cruza a sua frente, parça, as vezes eu tô com o cavalo de trói, eu penso, eu não vou entrar nessa bichinha não, já fui em grau em várias cidades aí, ó, fui tirado, porque eu não quis, botar minha moto no meio do rolê, muito cara louco, muito cara sem noção, meu truto, os caras não tem limite no bagulho, travar o motor no domingão de evento é da hora, fazer um bololô é da hora, arrebentar o pneu é da hora, dar um grau é ralar tudo a rabeta é da hora, agora arrebentar o coleguinha, never say never, nunca será paizão, então meu truto é o seguinte, pra você, que anda indo no bololô, que anda indo no grau, tomar muito cuidado, e na avenida também rola esses loucos, tá ligado? Eu mesmo, tinha dia a fim de ano, como é que eu pego o golfão, financiadão, e vou pra avenida, no Natal, no Réveillon, se tá todo mundo no bololô, subindo e descendo loucaço, e eu com financiadão liso de lata, lustrado, vitrificado, cristalizadão bagulho, preto, roubando a cena, como é que eu subi dessa avenida, se os bololô tá a mil? Não adianta eu botar a cabeça pra fora, e falar, oh é eu né, te empurrei, não adianta já, a hora que você tá aqui de carro, o cara já vem, ah Sidney Nelson, pá já vai passar ali, ralando a sua porta, levando o retrovisor seu, se você for virar, ah mesmo que tá dando seta, vai relar na sua porta, não dá, tem certos rolê que Sidney Nelson Não tem que passar perto Eu me declaro Sidney Nelson Quero deixar vocês no rolê curtido, tá ligado? Esse final de semana os caras falaram Vamos ali no Fervim, risca a faca Um clandestino ali Uma rua do grau Paraíso do grau A hora que eu cheguei lá Não era paraíso do grau É moto indo, moto vindo no mesmo rumo, meu parceiro Ô, os caras não tem noção Do nada um cara parou e começou a fazer zerinho O cara do Willing Lá no meio do grau de rua, parça Você quer ser do Willing? Seja do Willing Você quer andar grau de rua mesmo sendo no Willing? Anda grau de rua no meio dos caras grau de rua Agora o bagulho é grau de rua Grauzão longe, a milhão Trezentos metros Você quer começar a fazer o bolinho ali, o zerinho no meio Ô, meu truta, vai acontecer o quê? Colisão, colisão Gente, abre a mente, parça Tem uns caras que querem mandar como? Você tá vindo a milhão O cara quer vir mandar um RL No meio de todo mundo Quem que tá vindo atrás? O cara com a 9-9 Sem freio, sem ganhar pra frente Não é todo mundo que anda aqui, ó Trauendo pra frente Tem vários que vêm com a cara aqui no tanque Não tá vendo nada Só guidão e painel E aí? Você é louco, João? Não dá Fala aqui pra mim nos comentários Se você já viveu uma situação dessa Se alguém já relou na sua moto Se você já levou uma perca total aí da vida Se você já levou um prejuízo e teve que pagar Ou se você trombou e ninguém pagou ninguém Cada um por si, hein? Fala pra nós de qual que é a fita E tamo junto Se você não gosta de grau, só respeita Se você gosta É nóis, o grauzão Que vira, cachorro! Tamo junto Deixe seu like O seu comentário Se inscreva no canal Ative o sininho Tem outros vídeos do canal Camisetas do canal Tá aqui no link Arrasta pra cima aí, ó Compre aí Junto que a camiseta Vai, copia os adesivos de brinde Você é louco? Camiseta é diferenciada, hein? Corre lá que tá rolando sorteio de graça O iPhone ou Pix De graça pra você Lá no nosso perfil no Instagram Arroba Netinho Dois, ô Netinho Ô Maia Vai lá no TikTok Rico nós também E se pá Nós é feliz e nem sabe Sem reclamar Só agradece que a vida é uma só Tá passando a milhão Qual o seu problema? Às vezes a sua vida é o sonho de alguém Não reclama não Tamo junto